Música Fala galera da Juinfili Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra gente entrar no Red Dead Redemption 2 Online É isso aí, acabei de receber aqui a mensagem da Rockstar Que diz aqui ó, ó, você já pode jogar o beta do Red Dead 2 Online Tá em beta ainda, não é o jogo completo, o modo online completo né Mas a gente sabe que o GTA V, se eu não me engano, ficou em beta, sei lá, quanto tempo Ficou um tempão e já tá liberado, vamos lá, vamos entrar Eu não entrei ainda, não faço a mínima ideia do que é E vamos aqui, vamos entrar no Red Dead 2 Online Red Dead Online Beta na verdade né, não chama Red Dead Redemption 2 Online Beta Mas, vamos lá, eu vou esperar o loading aqui e eu volto pra vocês quando tiver acabado Porque os loading desse jogo são um pouquinho compridos, só um pouquinho Tá aí, estamos aqui, começamos, olha aí, botas do ar A gente vai criar o personagem agora, pelo visto Vamos fazer, vamos fazer um homem, vamos fazer uma mulher Ah, vamos fazer uma mulher, eu jogo com o homem já no jogo né A gente já joga lá com o querido lá, esqueci o nome dele O Arthur No Red Dead 2 e 3, então vamos jogar com uma mulher aqui agora Vamos lá, vamos ver como é que dá pra fazer aqui Olha só, ela meio chinesa, sei lá, meio esquisita Mas vamos lá, vamos botar o nome Ah, ixi rapaz, aí vamos botar Join Villa Beleza, vamos lá, agora vamos botar aqui a aparência Vamos ver o que dá pra mexer Tem modelos de cabeça, tem várias cabeças Quantas cabeças tem, deixa eu ver aqui 15 cabeças, vamos olhar essa meio gordinha Essa tem um quechaço Olha aí, vamos ver aqui, vai Olha só, carcomida Nossa Nossa, que massa Tudo pôs, ele tinha feito, dá um sorriso Agora o cabelo, vamos ver, tem 200 cabelo de certo né Olha aí, show de bola Tá aí, cabelo bem normal, não tem muito cabelo diferente não aqui Tá, então faz mesmo E cor, vamos deixar a cor de véia né Ela não pinta o cabelo nessa época Acho que não tinha tinta de cabelo nessa época já Não sei, mas acho que esse aqui, mais cinza assim Acho que mais da hora né Ahn É, acho que vai aquele ali mesmo Vamos botar esse mais cinza Assim Acho mais legal É Né, esse aqui ainda tem um pouco de preto aí no cabelo e tal Show de bola E Eu acho que é isso aí, estilo de vida Estilo de vida Mancha na pele Vamos dar uma olhada Caramba, tem muita opção mano Show de bola É, é isso aí Aço viu Vamos ouvir Pronto, é esse aqui que eu escolhi Tá aí, bonitinho Aço viu Vamos voltar aqui Agora atributos Olha aí Tem pontos pra gente gastar Como é que funciona Eu tenho dois pontos Então ela vai ter ódios da morte Isso aqui é interessante E ela vai ter vida também É isso aí Tá bom assim Show de bola E Confirmar Vamos pro jogo Que eu já passei muito tempo só criando personagem Legal, a nossa foto foi fechando o olho, né Alguns meses depois Penitenciária Putz Que maravilha Tamo presa Jackson O Offizio Jackson Meio a esses presidores O Offizio Benton A cuchinha não tem estafo O Offizio Townsend Esses roxas não vão romper Seu O que você está Estou lá Não pode mover O que você está Você, você, você com o cão, e você, você vai fazer. Precisamos fazer um detalhe de trabalho fora nas ruas. Vamos, entra. Abre a porta. Vamos, American. Eu vou te dizer o que, o viejo Jameson é um maluco, maluco, e sem erro. Você gostaria de ficar calmo lá? Você não está dizendo nada. Você está agora, escutem-se! Você sabe, minha esposa tem uma ideia muito maior sobre ela. Ela está lendo demais demais livros. Personalmente, eu estou contra a educação. Mulher, eu quero dizer. E men, eu acho. Não necessário. Não adiciona muito ao mundo. A educação. Bom dia, senhoras e senhores. Não façam nada estúpido, ninguém se derrubou. Atentem como fãs e vocês vão morrer em um minuto. Agora, quais são seus nomes? Jenkins e Millican. Bem, senhor Jenkins e senhor Millican. Pegue suas armas para a terra e passe aqui. É isso. Muito feliz em conhecê-se. Não vale a pena ser um maluco. Os meninos pagam um salário. Você recebe esse salário, se essas pessoas escaparam ou não. Se você quiser, sua esposa quer que você mora. Deixem-se. Agora, por favor. Ok. 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 Você vai morrer. Além de você. Tente de ficar fora de problemas. Isso é uma grande fortuna para todos vocês. Use-se. Agora, senhor Jenkins e senhor Millican. Estão tão gentis que, ah, se derrubar rápido antes de alguém se derrubar completamente imensurado. Vá, não se veja. Gostei esse cara. Sr. Wendt, eu acredito que foi 50 dólares que nós concordávamos. Foi? Aqui são 50 cada. Cada? Sim. Agora, vim daqui. Ambos de vocês. O meu empreendedor e eu aprecio o seu profissionalismo. O que fizemos foi estar lá e ficar com dificuldade. E vocês fizeram fantásticamente bem. Bom dia, senhoras e senhores. Agora, senhoras e senhores. Como se você pegar essas armas? E nós vamos sair. Minha esposa está esperando por nós. Que boneca feia que eu fiz, né? Vamo. Pessoa desconhecida. Vamo lá. Tá bom. O cara me salvou. Tá bom, né? Qual cavalo que eu montou esse? Ei, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu espero que vocês desculpem a secreção. Meu empreendedor, especialmente, valia a desacres. Meu nome é Mr. Horley, por exemplo. Vamo lá. Seis meses de penitência de Cisica. Quedando um pegamento para um crime que você não comitou, deve ter que ficar muito mais longe, meu amigo. Você ainda parece forte, mas. Quer dizer que eu fui preso por um crime que eu não cometi? Por que? Por que? Vamos lá no palanque? Ah, é porque está dentro do acampamento. Isso é a mesma coisa que o jogo normal? Vamos lá, amarra. O cavalo dele é bonito, né? Então, um beijo. Diferente a cor. Vamos ver quem que me salvou. Nossa, é uma velhinha. Veinha não, né? Não sei como é. Não, não é velhinha não. Olha! Será a Sharon Stone? Sei lá. O que é isso? O que você disse? Nada, como discutimos. Obrigada, Hawley. Que diferença, né? Olha a minha mina, olha a mina que está falando comigo. Eu sei que você e aqueles que estavam com você que morreram. Um pouco mais do que passaram. E que você foi colocada por um dos três homens ou uma mulher. Possível por todos eles. Eu não posso ser certeza. Mas isso é tudo que eu sei até agora. E uma dessas pessoas também fez a senhora Leclerc uma espécie. E eu vou avançar a morte da minha espécie. Então, ajude-me, Deus. Mas eu não vou avançar a morte dos homens que não causaram isso. Ou causaram isso. De qualquer forma, eu tenho certeza que tudo isso é um pouco confuso e melodramático. Ah, onde são as minhas maneiras? Hawley, por favor, mostre os homens à sua tenta e dê-los algumas roupas frescas para colocar. Muito bem, madame. Então, serve-nos um pouco de refresco. Certamente, madame. Daqui. Você vai encontrar uma mudança de roupas lá. Além de alguns outros itens que você vai precisar. Um lasso, um pão e uma lanterna, eu acredito. Show de bola. Espero algumas opções do guarda-roupa. Vamos olhar em chapéu. Deerstalker ou chapéu de fazenda. Deerstalker, né? Mais bonito. Colete. De aventureiro. Camisa. Blusa de trabalho. Blusa casual, né? Vai ficar mais legal, ó. Ah, você... Aqui é malvada. Preta. Isso aí. E luvas. Tem luva para eu botar? Show de bola. Luva. Ih, rapaz. Assim, preta, tá bom. Ih, o que mais? Comento para arma. Não tem. Não, subiu lá. Ei, jogo. Por que que voltou lá para chapéu? Calça. Não, calça tá bom. Tá zoado a calça. Vou comprar uma calça nova. Macacão. Olha, dá para usar o macacão. Não, não, não. Fica de colete. E as botas. Lenhador. Lenhador. Ah, roupas usadas aqui. É mais bonitinha. E acho que é isso aí, né? E é isso aí. Seu guarda-roupa... Sim. Estamos horrorosas ainda. Ah... Isso parece mais confortável. Hawley. Aqui, madame. Você é de boa saúde. Eu acho que o Beats está morrendo. Hum? A esposa de Leclerc foi morta... ... por um dos seus parceiros de negócios. E eu quero saber qual é. Ou seja, eu quero saber que você... ... e matá-los. Você é a única pessoa que eu posso confiar... ... para fazer o que é necessário. Porque você e seus accomplices... ... você é a única vítima deles deles ainda morrendo. Você vê... Você caminhou para a cidade... ... na aproximadamente... ... na mesma hora... ... que o meu irmão foi derrotado... ... na frente... ... mas por outra arma... ... e tirando... ... balas diferentes... ... para aqueles que você possui... ... quando você foi arrestado. Esses balas... ... esse era o erro deles. Você foi armadilhado... ... e sentenciado a morte... ... tudo porque... ... você veio à cidade... ... e não falou muito... ... e parece que... ... você era maluco. De qualquer forma... ... aqui eles estão. ... as pessoas que correm Blackwater... ... Mr. Jeremiah Shaw... ... Banker... ... especulador de real... ... e crook... ... Mr. Amos Lans... ... e ver quem é incrível. ... e crook... ... Mrs. Grace Lansing... ... sua esposa... ... sociedade... ... patroa... ... amadora das artes... ... crook... ... e meu bom amigo... ... Teddy Brown... ... seu irmão desgraçado... ... o outro... ... o outro... ... e ainda... ... em contato... ... com eles... ... o que eu pedi... ... é sua ajuda... ... em descobrir... ... o que aconteceu... ... Mrs. Leclerc... ... gostaria de te ajudar... ... a te voltar... ... e voltar... ... para trabalho... ... e qualquer... ... que seja... ... eu não me juro... ... você quer roubar... ... roubar... ... roubar... ... você quer salvar... ... as pessoas... ... inocentes... ... faça isso... ... mas você... ... me... ... apenas... ... como eu... ... eu... ... acho que... ... todos... ... nos entendemos... ... eu espero... ... boa... ... eu... ... eu... ... me... ... me... ... me... ... me... Ficou muito feia cara, é um ativo né, eu não vi nenhuma opção pra ficar bonita né, mas... Pelo amor de deus Vamos ver, eu vou escolher no mapa agora pra onde a gente vai Pã, acampamento, definir local, acampamento pequeno, ah eu só posso escolher um lugar É, vamos lá Tem muito o que eu escolher né Talvez você possa ir para a estaciona e ver o ativo E então ir para ver o Clay Davies Ele é um ativo de pão E não é um muito bom E então eu encontro os criptos em volta ao seu campo Vejo você logo, boss Boa sorte Valeu Vamos lá Pangaré desnutrido Nossa, pior que é né, olha o cavalo magro mano, agora que eu percebi ó Caraca, olha aqui, olha só Coitado mano Nossa Olha Magrelinho Vamos lá, vamos na agência de correio de Rhodes Olha só, gráficos ainda sensacionais né, que jogo fantástico Ah, mas bora lá Por enquanto tá né Tá meio lento né, esse começo Mas aí, na verdade os jogos da Rockstar sempre começam É, começam Com o analfabeto Sempre começam meio lento mesmo né É, o modo online eu vou sincero Eu não joguei muito no modo online do GTA V Joguei bem pouco É, lá no 360 ainda né, na Xbox One eu não acabei nem jogando É, joguei, mas joguei bem pouco mesmo Não é algo que me atrai muito não, vou ser sincero Mas, é, esse aqui parece que tem uma historinha e tal Então parece ser mais divertido No GTA V tinha, mas eu achava bem Nada a ver assim, achava bem as missões bem zoadas Não tinha muita coisa legal pra fazer É, né, fora óbvio que tem aqueles negócios de competição e tal né Que é legal, mas não é uma coisa que me atrai muito Mas esse aqui não, parece que tem missão e tal Parece que vai ser divertido assim, uma coisa diferente É, mas vamos ver né Estamos bem no comecinho, ele é bem lento Mas, é, é isso aí A gente se vê quando tiver chego lá, porque Vai demorar Duas horas depois Vamos lá, cheguei aqui Vamos lá falar com o atendente, vamos amarrar meu cavalinho Aqui meu pangaré desnutrido Ofertantes de missões no modo livre Podem, não consegui ler, que delícia Tem um cara ali ó Gestos Meter bala, acenar Tá bom Ah Vamos lá Ah, é normal, NPC normal Vamos ver o que o cara do correio vai falar Fala maluco Olá Olá Você é... Você deve ser um amigo de Horley Ele é um dos nós Ele disse que você também é um Descurador Agora eu vou ser honesto Eu tento não falar muito com as mulheres Ah 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 Bem, alguns garotos foram roubando nossos estados, e eles não são parte do clube, se você acertar meu significado. Se você puder fazê-los ir embora, eu tenho certeza que eles vão ter algo de interesse para você. Eles estão no março azul. Vê o que você pode fazer, ok? Aqui, por favor, um catálogo. O próximo problema. Apenas vim para essa peça de uma terra mais civilizada. E se as coisas funcionam, bem, meus colegas e eu mudam por essas estacionais como necessário. E todos nós somos muito desculados. Todos nós ajudaremos com informações pertinentes, mesmo se você é uma senhora. Boa tarde, senhor. Vamos lá, né? Vamos lá, pangaré desnutrido, vem comigo. De novo, a gente vai ter que ir lá. O catálogo de bolos ficará acessível. Não consigo ler. Vamos lá, estamos chegando aqui onde a gente deveria estar. Quero ajustar o nosso acampamento, eu acho, né? Procure pelo esconderijo. E aí, rapaz, cadê? Vamos lá. Hum. Vá até o esconderijo. Ah, ah, tá. Ah, aqui é onde está a gangue. Olha o meu cavalo. Boa cavalo. Opa. Vamos lá na surdina. Tá, eu sei, eu já joguei o outro Red Dead. Modo normal. Vamos na surdina matar os caras aqui. Não é, porque aqui, ó. Sou a Hitman. Hitwoman. Na verdade, né? Boa. Nossa, abaixa. Saqueia. Saqueia. Eita. Filho da mãe. Caramba, esse tiro nunca ia passar ali. Tinha um puta tronco de árvore. Ó, fica aí na água, vai. Vamos ter um troncão aqui. Só mais dois. Cadê? Eu não tô vendo. Ó. Ai. Pronto, falta só um. Vamos tentar matar na grosseria esse. Corre pra cima. Opa. Executa, executa, executa. Nossa. Uh. Aí sim. Vamos trocar o chapéu, vai. Pronto. Tá aí, conseguimos. Temos que vasculhar. Epa. Aqui. Pegue isso. Que isso? O mapa. Ele não tava segurando. Fique tranquilo. Nossa. Nossa, que coisa feia aí de dedo. Corre. Vai, maledito. Foi embora. Beleza. Vocês viram o mapa. Coisa horrorosa. E é o mapa do quê? É o mapa do jogo? É, é o mapa do jogo. Tá tudo aberto. Olha só. Tem aqui. Show de bola. Tá tudo aberto já, né? Tá. Vasculha a área para encontrar o tesouro. Você abriu o mapa do tesouro. Vasculha a área. Para... Tá, entendi. Vamos lá. Cadê meu... Meu pangaré desnutrido? Vamos achar o tesouro. Cuide que você abra o mapa rapidamente. Use X. Tá, beleza. Entendi. Vamos lá, pangaré. Vamos lá pegar o tesouro. Vai, 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 vai. Ih, rapaz. Tá longe assim? Eita, eita, eita. Calma que é um pangaré. No meio das duas árvores. Isso. Vamos lá vasculhar a área. Quando... Quando eu voltar... Quando eu chegar lá eu volto que... Acho que é... Tudo é longe nesse Red Dead. Muitos meses depois... Vamos lá. Chegamos aqui. E vamos vasculhar aqui a área. Ver se a gente encontra o tesouro. Meu cavalo já precisa ser limpo. Ah, é aqui, né? Claramente é aqui, né? Nossa. Ó, tem dois presidiários mortos aqui. Vamos abrir o baú. Baú da felicidade. E o que tem aqui dentro? Tem uma recompensa. É uma barra de ouro? Que vale mais do que dinheiro? É isso aí. Cupom de carta de habilidade. Aliança de ouro. Brinco de platina. Colar. E... É isso aí. Só isso. Tem os restos mortais aqui de prisioneiros. E... Isso aí. É isso aí. É... É isso. E agora o que eu faço? Calma, cavalo. Hum. Vamos, jogo. Termina de me dar o tutorial. Você descobriu um cupom de carta de habilidade. Eu posso resgatar para adquirir sua primeira carta de habilidade. Tá, vamos entrar na bolsa então. E... Cadê cupom de carta de habilidade? Não tem. Ah. Tá. Menino de armas. Não, não tem aqui. Ah, tá. É. Desculpa. Ah... Para ver o menu de... Ah, rapaz. Entendi. Então, vamos selecionar. E o que que é isso? Disparo focado. Ah, dá para escolher. As habilidades que a gente tem. Com olhos da morte ativa, se você e os membros da sua equipe causam um pouco mais de dano. Se mais de um membro da sua equipe tem habilidade ativa... Com olhos da morte ativa, você regenerar a vida lentamente ao perceber dano, né? Com os olhos da morte ativos, você pode marcar alvos nos inimigos. Disparo para acertar. É melhor esse, né? Vamos resgatar esse aqui então. Jure bola. É isso aí. E depois tem que comprar com o dinheiro do jogo. Pelo que eu estou percebendo. Então... É isso aí. Abrimos a habilidade nova. E... Tá. E agora? Já fiz, já. Já fiz o jogo. Já fiz isso. E agora? Não tem mais nada agora. Já foi? Ah, que eu não equipei. Desculpa. Desculpa, Ju. Ah, tá. Beleza. E agora? Encontre Clay Davis. Caramba, mano. Vamos lá. Quando eu encontrar ele, eu volto que... Vai pra lá, vai pra cá. Vai pra lá, vai pra cá. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos lá. Chegamos aqui. Vamos encontrar o Clay Davis. E tá ali. Que isso? Nossa senhora. Oi. Calma. Beleza. Fala, Clay. Homem de barro. E aí? Iniciar a organização de partidas. Ah, e o que é isso? Honra entre ladões de cavalos. Segure qual é pra iniciar as organizações de partidas para outros jogadores. Ah, aleluia. Vai ser algo online. De verdade. Beleza. Vamos ver. Vamos ver como é que é. Eu não entendi nada mais. Né? Vamos lá. Estamos aqui. Olha aí. Mas acho que são quatro jogadores mesmo. É isso aí. Ah, tudo pronto. Parece ser offline isso aqui. Não sei por que. Ah, detalhes do jogo. O Hortley sugeriu que você fosse ver Clay Davis num ladão de cavalos para prender os detalhes do jogo de cavalos. Beleza. E o que aconteceu? Ah, começou a missão. Ah, eu venho de novo. Ah, eu venho de novo. Ah, ha, ha. Achei o Hortley enviou você, papai? Eu sou Clay Davis. Este é meu irmão. Clive. Ele não fala. Talvez vocês dois vão dar um tempo melhor. Talvez não. Ou, escuta. Eu não escolhi um homem que faça. Então, há uma ganga de ne'erdo-wells. Eles são um monte de degenerativos. Não são boas pessoas. Eles estão em ruas com um monte de cavalos que eles me estremando. Eles estão em ruas com mim. Bem, isso é uma mentira. Mas eles estão em ruas com um homem que eu estava em ruas com. Talvez você pudesse pegar eles para mim. Você acha que você pudesse fazer isso para mim, papai? Aqui são os seus amigos. Bem, bom. Conhece-me na estrada, em San Denis. Uma vez que você tenha a carne de cavalos, eu lhe pagarei. Oh, e papai, o Hortley quer me lembrar de qualquer trabalho que você possa encontrar, o Hortley quer me lembrar de qualquer coisa. Mas, só tenta ficar sem problemas. Oh, e uma vez que você me dê esses cavalos... Bem, depois disso, nós vamos falar de novo. Oh, eu faço isso. Eu gostei dessas conversas. Eu estou acostumado a eles por conta do meu irmão. Vamos lá, Clive! Tá aí. Legal, legal. Missão cooperativa, pelo visto, né? Então, vamos lá. Todo mundo com o Pangaré desnutrido aqui. E é isso aí. O cara ficou fatal. Ó, o outro já foi. Calma, cara. O cara foi embora. Vamos lá. Vidas de equipe, ó. Tem duas vidas de equipe. Da hora. A gente está jogando aqui com o Cachorro 31. E não mostra a vida da equipe, nada, né? Deve mostrar, né? Deve ter uma barrinha ali mostrando, tipo, no Fortnite. Sei lá que tem do lado esquerdo ali, né? Sei lá também, né? Vamos lá. Será que são pessoas mesmo? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O comportamento está meio estranho ainda. Vou cortar a caminha aqui. Vou cortar a caminha aqui. Meu cavalo já está regando aqui, já. Nossa. Vamos lá. Houve um cavalo. Não tá. Vamos lá. Ah, já atiraram. Vamos lá. Olha o outro ali, ó. É, parece que são... Oh, não morreu. Agora morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus. Bati na parede. Pronto. Vamos aqui, ó. Calma, cavalo. Calma. Relaxa. Calma. Isso. Calma. Foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vamos embora, então. Então, estábola. Para cá. Vamos embora, vamos embora. Deixa os caras para lá. Cada um faz o seu. Vamos embora. É, também que essa é a primeira missão, né? E também, tipo, estou jogando com pessoas aleatórias e tal. E morreu duas pessoas e morreram. Legal. A gente tinha duas vidas, agora não tem nenhuma. Que da hora. Ah, maravilha. O que é isso? Vai, 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 vai. Caramba, gente, eu tô aqui na mansão dos Clay lá, né? O Gray, na verdade, né? Não o Clay. Bora, vambora. O cavalo já tá cansado, já. O cavalo vagabundo. Vamos lá, morreu dois da nossa equipe. Que delícia. Vai, vai, mulher. Tá vindo alguém atrás da gente. Foi, 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 foi. Será que eles morreram pra essa galera aqui, né? Será que é um computador que morre de propósito? Pode ser, né? Não sei se essa é a primeira missão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vambora. Esse cavalo tá cansadas, mano. Olha o cara ali. Pronto. Vamos lá, vamos lá. O cavalo não vai mais, mano. Vamos lá, o cavalo. Relaxa. É, os meus parceiros estão... Onde que eles estão, mano? Será que cada um vai com um estábulo diferente? Onde eles estão, mano? Deixa eu ver se dá pra ver o mapa. Ah, não. Eles estão vindo pra cá também. Vai. Bora, vambora. Relaxa, relaxa, cavalo. Ele vai me derrubar. Guarda a arma. Vamos, 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 vamos. Relaxa, cavalo. Tá aqui. É nesse tábulo. É nesse tábulo. Que maravilha. Longe pra... Com caceta. Chegamos, chegamos. E aí, ó, 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 ó. Você sabe o que? Hold on, boy. Eu chamo ele boy porque eu sou mais velho. 30 minutos, ele foi branco. Vamos dar nosso amigo aqui de volta ao cavalo. É o seu. Ah, não vamos não usar o pangaré de nutrido. Legal, os personagens carismáticos. Eu acho que ia aparecer esses dois daqueles que você leva o cavalo pra vender lá perto de Shade Bell lá, né? Se eu não me engano. Não, acho que lá vem Shade Bell, né? Lá é... Sei lá. Tem eles no modo história. É, eu acho que são eles. Não tenho certeza, mas são bem parecidos. E olha aí. Serviço de equipamentos. Serviços. Renomear o cavalo. Seguro de cavalo. Óbvio. E vamos renomear. Vamos botar o nome dele de... Ah... Goro. Sei lá porquê, mas é o Goro. É isso aí. E pacote da arequina eu tenho 7. Vamos lá. É isso aí. E agora equipamento. Espaço vazio. Sela. Sela básica. Vamos ver a cor. Sim, né? Mas legal, né? Combina. Alfajor. Adoro alfajor. Vamos lá. Vamos botar preto, ficar mais bonito. Vamos botar só pra eu passar todos aqui. Ah, tem que comprar. Tá, desculpa. Então é esse mesmo. Stribo. Inglês comum. Barroco. Tá, a gente só pode usar o primeiro. Tá bom. Pito. Vai pitar. Tá aí. Também não tenho dinheiro pra pegar nenhum. É só o primeiro. Manta. Tá ali. Beleza. É isso aí. E saco de dormir. Lã. Lã coxoada. É igual no jogo normal mesmo. Show de boela. E aparência crina natural. O resto tem que pagar. Então vai ficar assim mesmo. E o rabo. Também do mesmo jeito que tem no jogo. Vai ficar assim mesmo. E é isso aí. A gente tem um cavalo novo. Cuidou do cavalo. E temos um cavalo novo. E agora a gente tem que ir lá no nosso acampamento. Então vamos no acampamento. Quando eu chegar no acampamento lá. A gente termina aqui o vídeo. Porque lá deve ser tipo o hub e eu. Como é que bate o cavalo. Daí chegamos no nosso acampamento. Tá meio no meio do... Nossa senhora. Tudo travado. Calma, cavalo. Calma. Vamos lá, Goro. Beleza. Pode cair. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Chegamos no acampamento grande, né? Você é louco. Vamos ver o que que tem. Crips. É o véio feio pra cacete. Mais feio que eu, né? Como é que pode? Tá aí. Nossa senhora. Como você vai continuar com o Clay Davis? Horrible, um pouco de louco, na minha opinião. Passe isso e passe isso. Eu gostaria de pôr ele. O bucho de louco. De qualquer forma, eu tenho tudo set up. Bem, o que temos agora, o lugar é bastante bom. Eu acho que você fez um bom trabalho para você. Eu vou ganhar meu contato. Quando você se torna muito velho para lutar, qual escolha você tem? É ou seja trabalho ou pegue. E eu gostaria de trabalhar. Oh, eu vi Horley. Ele quer que você come e conheça ele em Blackwater. quando você recebe uma oportunidade. Eu acho que você pode ter algum trabalho para você. Oh, e enquanto você está no seu viajamento, você pode ver alguns homens com oportunidades de emprego. Bom homens, ruins homens. procurando um velho velho com uma arma para lhe ajudar. É o que você se escuta com ele, acho que eu acho. Você sabe, eu... Eu gostava desse tipo de coisa. Uma vez, eu quase ajudava um louco a roubar um elefante. Mas isso é uma história muito maluco. Bem-vindo de casa. Faça você em casa, é a sua casa. Eita. Tá, beleza. Para comprar um mantimento de roupa. Ó. Esse cara ia dar uma cabeçada no espelho. Armeiro. Da hora ali que cresceu a barba. É verdade, né? A mulher não vai ter... A mulher não vai ter barba. Putz. Isso é legal, uma mulher de bigode, né? Contra-ataque é a missão de um jogador rival para ganhar sua própria recompensa. Ah, isso é da hora, hein? Isso é legal. Vai ter uns caras atacando e eu defendendo. Pô, isso é legal. Muito massa. Multijogador aí, tá vendo? Show de bola. Entre um bando ou farm um com outros jogadores, melhor de suas chances de sucesso na ideia de online. Massa, massa. Legal, legal. Esses aspectos vão ser legais. Vai ser um jogo para jogar galera, né? Eu flutuei. E é isso aí. E vamos ver aqui. Apertar para abrir o menu do jogador. E é... Tá aí, ó. Tá aí. Registro, urbano, acampamento, início rápido. Opções online. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Esse é o Red Dead Online. É o comecinho só, né? Tem várias outras coisas para fazer. Mas parece ser legal. Parece ser legal esse negócio que ele falou ali, né? Para você montar um bando e jogar em galera. E vocês irem lá e outro bando competir contra vocês na missão. Na mesma missão, né? Parece ser bem promissor aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas começou bem. Começou meio devagar. Mas começou bem. No mais, é isso aí, galera. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais. Para não perder nada que a gente posta aqui no canal da Joinville Games. E também nas nossas outras redes. Então, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo. De se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz por aqui. E no mais, é isso aí. Deixem nos comentários sugestões de outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. E também... Beijo! Um abraço para vocês.